As reclamações contra os planos de saúde vão ser analisadas mais rapidamente. A partir de agora, as queixas vão ser avaliadas em conjunto por temas e por operadora. Antes, elas eram analisadas uma a uma. E um mutirão vai ser feito para analisar os processos que já estão em andamento. Para isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai contar com reforço de 200 servidores temporários. Hoje, quase 9 mil processos de reclamações estão em tramitação na ANS.